A participação do agronegócio brasileiro no mercado global nos próximos cinco anos vai gerar mais de 30 bilhões de reais para a economia do país. Governo e empresários do setor estão otimistas que, com a modernização das leis que regem o agronegócio, esse percentual será atingido. Medidas como essa, sem dúvida nenhuma, ajudarão a alavancar ainda mais o setor produtivo, desburocratizando, tirando talvez uma das maiores pragas que consomem todos nós, que é a burocracia. Esse projeto que se inicia no dia de hoje, somado a todas essas ações, de certa forma, eles serão extremamente importantes para a competitividade do agronegócio brasileiro, o que com certeza, no curto prazo, gerará interessantes divisas. São 13 mil leis que regem o Ministério da Agricultura. Muitas delas estão desatualizadas. Entre as medidas anunciadas nesta quarta-feira, que fazem parte do Plano AgroMais, está que altera a temperatura de congelamento da carne suína, de 18 graus negativos para 12 graus abaixo de zero. Outra mudança será nos rótulos dos produtos, que antes seguiam regras do Ministério da Agricultura. Segundo o ministro Blairo Maggi, as empresas devem ter liberdade para criar as embalagens de suas mercadorias. Nós temos que confiar mais nas empresas que fazem. Quem vai penalizar as empresas, uma vez errado, uma vez pego numa infração, é o sistema de fiscalização, que continuará sendo, mas principalmente o mercado tem que punir aquele que faz as coisas erradas. Todas essas medidas foram elaboradas com a participação do setor produtivo. E nos próximos dias, novas regras serão apresentadas pelo governo para renovar o agronegócio. A tônica é, vamos abrir sem perder o controle. Vamos abrir sem perder a garantia de que as coisas vão funcionar corretamente.